E aí galerinha do canal, seu nome é Cece, esse é o novo trailer do Spider-Man No Way Home O segundo trailer eu ainda não assisti, vou assistir aqui e reagir com vocês Bora ver o segundo trailer do Spider-Man No Way Home que estreia agora em dezembro Aperta o play Eu só tenho uma semana que meu vida foi tão normal Eu acho que você encontrou um Eu acho que você encontrou um Eu acho que você encontrou um novo Eu acho que você encontrou um novo Quando você botou esse spell, você queria todo mundo esquece de Peter Parker Spider-Man Você está chegando com uma espécie de espécie de espécie de espécie de espécie O doente verde, que a gente já sabia Armadura preta Uniforme preto, do melão, não tinha visto Tutor Top O doente verde, que a gente já sabia Por favor, Scooby-Doo, this crap They're flying out into the darkness They're still mad at one god Hey, they all die It's their fate I'm sorry, kid Yeah, me too Hey, it's a fool There has to be another place Where is it? Never takes your job or you reverse I'm gonna take this away Oh, Peter You're struggling You can have everything you want What the world tries to make you choose This is a battle Oh, I can't see her at all Oh Oi Tem ele que apareceu Vou botar o amaranho do Garfield Olha só Apareceu meio rápido Apareceu o amaranho do Andrew Garfield Não foi? It's starting to come through I can't stop Ok É, esse é o segundo trailer que eles liberaram Provavelmente vai ter o terceiro e último trailer E ainda não apareceu nenhum dos dois dois do Amaranho, né? Do Tobey Maguire e do Andrew Garfield Mas tá todo mundo ansioso E na expectativa é que sim Eles vão estar no filme Mas ainda não foi liberado Talvez Se for verdade Que vai ter a participação dos outros do Amaranho Vai ser só no terceiro trailer Até lá então Tchau Abraço Tchau Tchau Tchau